Música Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil Muito bem, de volta para todo o Brasil ao vivo Tem alguém que veio pela primeira vez hoje? Deixa eu ver a senhora, veio de onde? Realizo meu sonho de tirar uma foto com o senhor E uma benção, nenhuma coisa nem outra, querida A senhora veio de onde? De onde? Campinas? Pinha? Pinha? Aqui pertinho A outra, realizo meu sonho Tire uma foto com... Por que que ninguém quer tirar foto com os músicos? Tira com eles, foto É, depois nós vamos tirar, viu meu amor? Quem mais veio pela primeira vez? Padre Alessandro, boa noite Esse aqui veio pela primeira vez também De onde vocês vieram? De onde? Botucatu, lá da terra do mosquito Muito bem Boa noite Padre Alessandro Sou o cantor Eduardo Campos Meu sonho é cantar no seu programa Por favor, me dê uma oportunidade Itatiba, São Paulo A senhora é parente dele? Não? O que que tá fazendo com o cartaz então? Na mão Pega o microfone e leva lá embaixo pra ele lá Vamos ver se ele toca e canta bem Se cantar e tocar bem Ele vai voltar depois pra cantar no palco Se cantar mal, ele não vai botar o pé nunca mais aqui É Vai lá, chega lá perto Isso Quero ver Escolhe uma música e manda ver Libera o som pra ele Alô Isso Vou cantar uma música do Chico Rei e Paraná Vamos lá Vamos ver se é bom Fá maior, maestro Já vi que ele entende do assunto, Leo Mi maior É Mi É Mi maior, seu burro Para, 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 para Pode vir aqui em cima Sobe aqui no palco É, é, é Então vem cá Quem é? Ah, entendi Vem aqui, vem aqui Pode, é Pode tirar o, tira o violão Que você não precisa nem do violão Isso Já vi que você canta bem Dá o violão pra ele segurar aí Dá o microfone pra ele Isso Isso Vem cá Vem aqui Vem cá Tudo bom, querido? Pela oportunidade, hein Que isso, prazer imenso O cara canta bem E ele foi na alma Porque ele pegou a música que eu gosto É A banda vai Boa noite, gente A banda vai tocar Você vai cantar Capricha Vai lá, segura Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama de dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dama Esse cara cheio de paixão Mas canta bem Mas canta bem demais, rapaz Muito obrigado Hoje eu tô rezando um sonho aqui É, que bom Obrigado pelo carinho Você é de Atibaia, né? Itatiba Itatiba Entendi Mas não perca o seu programa A questão é o seguinte Quanto é que o maestro Saulo cobrou De você pra você estar aqui hoje? Pode falar pra mim aqui? Rapaz É Que eu já tô sabendo que você deu dinheiro pra ele Que ele cobrou Não Posso falar? Pode, pode falar A gente gravou um videoclipe Aí, tá Tá explicado, maestro Aí ele pega o cara Coloca no meio da plateia Com um cartaz desse tamanho Aí eu tô achando que ele tá aqui no meio da plateia Mas tá tudo combinado Tá tudo fia da mãe Você vai ver só comigo Não, pior que não tá Eu não sabia Obrigado Parabéns Vamos agendar ele pra produção Fala com a Carol Já marca ele pra semana que vem Traz ele semana que vem Pra cantar umas duas músicas aqui Eu posso dar o contato? Dá o contato pra chum Ó, quem tiver dó de mim E quiser me contratar, gente É 011-941-347259 Muito obrigado E mais uma vez, padre Muito obrigado Deus abençoe Obrigado pelo carinho Semana que vem você volta Tá certo? Bom Semana Vamos Solta o VT, diretor Da nossa homenagem Dos nossos homenageados Dessa noite de hoje Vamos lá Rio Negro e Solimões São donos de um carisma E de um talento inigualável A simplicidade e simpatia Também são marcas registradas Dessa dupla mineira Que conquistou o Brasil De norte a sul São 30 anos de sucesso 19 CDs 3 DVDs E mais coletâneas Ultrapassando a marca De 13 milhões de cópias Vendidas ao longo da carreira Os amigos de infância Começaram em 1982 De viola em punho Rio Negro e Solimões Fizeram shows de quermesses A bailes na roça De chacrinhas a botecos Até chegarem As tão sonhadas festas Agropecuárias Durante essa trajetória O talento dos dois Como compositores Já estava na boca do povo Através de músicas inesquecíveis Entre os principais hits Estão de São Paulo a Belém Frio da Madrugada Bate o pé De bem com a vida Sola da bota E muito mais E hoje é com muito carinho Que homenageamos aqui no palco Do Viva Vida Eles que possuem motivos de sobra Para comemorar todo o prestígio Experiência e respeitos Adquiridos durante toda a carreira Parabéns Rio Negro e Solimões E para homenagear E para homenagear Rio Negro e Solimões Nossos amigos Santelo e Pavani Vamos lá, segura! Oi! É na sola da boca É na palma da mão É na sola da boca É na palma da mão Pode o sorriso na caiba E ir embora e ir embora É na sola da boca É na palma da mão É na sola da boca É na palma da mão E no compasso dessa dança Batem com a bota no chão É na soma da bota, é na palma da mão É na soma da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na soma da bota, é na palma da mão É na soma da bota, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a sorrisão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Ardendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Ardendo a bota no chão É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a sorrisão É na soma da bota É na palma da mão É na soma da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a sorrisão Já já tem mais Sandelo e Pavane Fica lá Sandelo e Pavane O grito da galera Segura Eu toquei o meu berrante Pra chamar a atenção E no som da câmera É tipo ouvido um batidão Meu chapéu de abalaga Grita x-coa de gargão Esconde o meu olho A morteiro Carregado de paixão De emoção e adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a corretiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo coordenado Com cação das quatro rodas Eu sou um e eu modelo Tô corrente Eu tô na moda Volando a ponta Ultimamente o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de roteiro Solte sua emoção Ao mês do som Eu quero ouvir O grito da galera Sapateia e bate palma Quebra tudo por paixão Alô, lasca aí Segura Eu toquei o meu berante Pra chamar a atenção E no som da caminhonete Volumindo um batidão Meu chapéu de abalaga Grita x-coa de gargão Estou no meu olho A morteiro Carregado de paixão Que emoção Me adrenar Me abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Integrando a corretiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo e coordenado Com cação das quatro rodas Eu sou um e eu modelo Tô corrente Eu tô na moda Volando a ponta Ultimamente o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de roteiro Solte sua emoção Ao mês do som Eu quero ouvir O grito da galera Só batei e bate palma Quebra tudo Por paixão Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de roteiro Solte sua emoção Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Só batei e bate palma Quebra tudo Por paixão Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a minha cena Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em serra Você é o meu luar Se eu me transformo em cana Você é o meu lençol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Muito bem Deixa eu bater um papo aqui Com Santelo e Pavane É isso? Santelo 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 Aí você é o Santelo e o Pavane Muito prazer Boa noite É um prazer imenso Recebê-los aqui hoje Pela primeira vez No nosso palco Pra homenagear esta dupla Que são nossos amigos E dignos de muitas E muitas E muitas homenagens Então Os caras são muito bons Vamos aplaudir Santelo e Pavane Pelo carinho Pela presença E o nosso programa Vai até o final assim Hoje com eles Cantando só os modamos Você mora onde, Santelo? Mora em Osasco Osasco, aqui do lado Capital da Viola Caipira Mora em Osasco Osasco também Eles que vão lá No Viola Veia Isso Ah, eles são os donos Do Viola Veia Ah Já mandaram o convite Pra mim Pra ir lá várias vezes Porque eles tem aqui Em Osasco Osasco Um bar Que chama-se Viola Veia Não é isso? É isso aí Faz a propaganda Inclusive a gente trouxe Uma lembrancinha É, trouxe Tá lá atrás De comer ou de beber? É É de vestir Tá bom Aí inclusive O Felipe tá fazendo A propaganda Pro Viola Veia Aqui É o boné Isso Que aqui agora Tá vendo só Os músicos Os meus músicos Eles tão ganhando Muitas coisas À minhas custas É Eu vou te falar Eles ganham colchão Eles ganham escova de dente Eles ganham Cesta básica Eles ganham toalha Sabonete Todas minhas custas É Sapato Bota Eu vou fazer uma propaganda Aqui por causa deles É por causa de você Viu Felipe Ó Muito obrigado Vamos ver se vai ficar bonito Aqui o boné Ficou chique Olha aí Olha lá A partir de hoje Eu posso ir no Viola Veia Comer, beber E não pago nada Não pago nada Fechado Fechado Pronto Vamos cantar umas modas lá Com certeza Eu tenho muita vontade O Felipe sempre fala Quando a gente tá por aqui Vamos passar no Viola Veia Eu já ameacei de ir lá Umas três vezes Mas nunca dá certo Uma hora vai dar Porque é um lugar Onde reúne os melhores Violeiros da região Aqui de São Paulo Vão lá tocar E vão comer um petisco Fazer um Comer um aperitivo Tomar uma Coca-Cola gelada Um refrigerante Não é isso? É Suco de laranja Então Logo logo Eu vou aparecer lá Se Deus quiser Canta mais uma Depois eu volto Falar com vocês Capricha Vamos lá Segura Rapaziada Eu vou arredar o pé Pesta de pião Moda de piola E cervejada Caminhonete turbinada Carregada de mulher Pesta de pião Moda de piola E cervejada Caminhonete turbinada Carregada de mulher Quando o pião Pulou no chão Pinho que é mão Soltado Pouro caribé Quando o pião Pulou no chão Meu coração Tragamadão Nessa mulher O do pião Pulou no chão Pinho que é mão Soltado Pouro caribé O do pião Pulou no chão Meu coração Tragamadão Nessa mulher Aô Segura E é um andante Com jeitão de americano Leva a vida de cigano É vida boa animais Ando atrás de uma tropa de rodeio Onde tem mulher eu fico Fico dois dias pra trás Vida de pião Tá no meu sangue Tá na veia No amor seu peito Peia Quando eu quero Eu bato Nessa mulher Moda de piola E cervejada Caminhonete turbinada Carregada de mulher Nessa mulher Moda de piola E cervejada Caminhonete turbinada Carregada de mulher O do pião Pulou no chão Pinho que é mão Soltado Pouro caribé O do pião Pulou no chão Meu coração Tragamadão Nessa mulher O do pião Pulou no chão Pinho que é mão Soltado Pouro caribé O do pião Pulou no chão Meu coração Tragamadão Nessa mulher Segura Santelo e Pavani Ao vivo aqui no Viva Vida Já já tem mais Santelo e Pavani Te beijo Que mude o destino Por um minuto Que o teu corpo Encontre em seu corpo Um prazer absoluto E assim Enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe De um jeito Que só eu sei Muito bem Deixa eu aproveitar A oportunidade aqui Que eu estou do lado Do Santelo e do Pavani Que são de Osasco Esta semana Aconteceu Uma tragédia em Osasco Eu não sei Se vocês acompanharam Que foi o prefeito E a primeira dama Que foram queimados É Eles foram Acender uma fogueira E pegou fogo neles Tem a foto aqui Deixa eu mostrar a foto Esse é o prefeito Por favor aqui Corre aqui Então quero aproveitar A oportunidade E rezar Pelo prefeito E pela primeira dama Lá de Osasco Olha como é que está aqui A situação do prefeito De Osasco Olha isso Oi? Rogério Lins Sim, o prefeito Rogério Lins Então ele está hospitalizado Juntamente com a primeira dama Acho que é uma festa Que eles estavam Uma quermesse E eles foram Acender a fogueira E o fogo voou Na cara deles Do prefeito E da primeira dama De Osasco Então eu quero aproveitar A oportunidade Até que os meninos Estão aqui E eu me lembrei agora Desse detalhe Conversando aqui Com o Paulinho Queremos rezar por eles Tá bom? Para o prefeito De Osasco E para a primeira dama Para que eles se recuperem Enquanto antes Juntos rezemos Primeira dama Logo 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 Ela já vai estar de alta Se Deus quiser Até sexta-feira Ela vai estar em casa Recuperada 100% Se Deus quiser Segura Vamos lá Vamos lá Quero ouvir esse Já já Fumamos no mesmo cigarro Fumamos no mesmo cigarro Fumamos no mesmo cigarro Fumamos no mesmo cigarro Já já Fumamos no mesmo cigarro Já já Fumamos no mesmo cigarro Já 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 Fumamos no mesmo cigarro